Vem comigo, Léo! Tamo junto? Isso aí, rapaziada! Segura então! Tarece a liberdade sem ver com você E na nossa intimidade você é meu amigo Meu amigo, hoje a minha inspiração Se eu é você, é nova de samba ou Me dizer qual outro é o momento Nós nesse momento, o que vai esperar Toda a nossa verdade Tarece a liberdade sem ver com você Pra compreender a nossa intimidade você vai reunir Por esse caminho, o que vai ser meu amigo Eu não sei, rapaziada! Com você, que ser aqui jamais falei Segura, rapaziada! Pois ganhamos a força, o contato maior A amizade Vem mesmo a força, o que eu lembro a ter sido Somos verdade Vem mesmo a força, o contato maior Com você, que ser aqui jamais falei Vem mesmo a força, o contato maior Opa! Canta aqui, ô! Quero chorar Quero chorar no teu choro Quero chorar no teu choro Alô, 14! Quero chorar Quero chorar no teu choro Quero chorar no teu choro Quero chorar no teu sorriso Valeu por você resistir Alô, 14! Alô, 14! Alô, 14! Valeu por você resistir Amigo! Alô, 14! Alô, 14! Valeu por você resistir Meus amigos! Vamos lá, plateada! Salve Alemão! Simba! 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 Boca Anco! Felicidade! Obrigado, gente! Valeu, Feijão! Tamo junto, Domizete! É nóis dele, não! É nóis dele, não! É nóis dele, não! Bora! Mas demais Palabra, Vân apparently! É ojo também, onde era? jei